Música Música Heleno Lima Senão Diego Gomes Moreiro Por favor, vai pro seu pódio Heleno Lima Senão Diego Gomes Moreiro Por favor, vai pro seu pódio Atenção Última chamada para o atleta Diego Marinho Dias Da equipe Nabil Jiu Jitsu Música 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 Heleno Lima Senão Academia Grace Barra Por favor, vai pro seu pódio Música 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 Aparecer ao pódio Categoria Master 3, masculino, moxa, meio pesado Categoria Master 1, masculino, moxa, leve Categoria Master 2, masculino, moxa, meio pesado Categoria Master 1, masculino, moxa, pesadíssimo Categoria Master 1, masculino, moxa, meio pesado Por favor, aparecer ao pódio Última chamada para o atleta Everson da Silva Figueirido Associação Gato Brasil em Jiu-Jitsu Com a coordenadoria número 6 Johnny Sparks Antônio Fagner Nelson da Silva Por favor, aparecerem ao pódio Johnny Stassi Souza Antônio Fagner Santos Nelson da Silva Tuf Por favor, aparecerem ao pódio Atenção os atletas Adultos feminino Preta Pena A área de aquecimento Procurarem a coordenadora De número 1 Gabriel, já foi 5 Antônio Fagner Santos Nelson da Silva Por favor, aparecerem ao pódio Nelson da Silva Atenção os atleta Everson 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 da Silva A CIDADE NO BRASIL 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 Apenas agora, Gabriel. Apenas agora, Gabriel. Apenas agora, Gabriel. Apenas agora, Gabriel. Apenas agora, Gabriel.